Esse verão pede vestidos e que tal garantir um lote de vestidos da Marisol? Neste lote você encontra peças super fresquinhas perfeitas para o verão. São modelos do P ao 16 com estampas super fofas. Detalhes de gola princesa, etiqueta decorativa, tem modelo de listras, de gatinhos, praia, frutinhas, tecidos em algodão, babados e apliques frontais. Conta com modelos em invazê e modelos mais ajustados, que são perfeitos para compor looks com tênis na sua vitrine. Tendência floral, detalhes vazados, sobreposição, transparência, mangas com costura franzida, brilhos, barra arredondada, muito charme e estilo com estampas super fofas. Tenha na sua loja produtos de qualidade. Se você gostou desse lote de vestidos, então não perca tempo. Chame já a sua consultora. Tchau, tchau.